E é muita alegria que estamos aqui transmitindo esse programa para vocês de forma improvisada, fazendo-se cumprir as leis. Estamos em casa, mas estamos aí com a nossa equipe da nossa querida TV Nosso Povo Apostos, levando informações importantes para contribuir para a nossa família indito bens, para a nossa família catarinense, para a nossa família brasileira, visto que o nosso povo tem atingido um número expressivo, pessoas que vêm acompanhando esse maravilhoso trabalho. A equipe do nosso diretor, Gerson de Moraes, e todos os programas que têm feito realmente a diferença na vida das nossas famílias. E é com muita alegria que hoje a gente traz aqui um tema muito especial. Vamos falar um pouquinho da imunidade, Vamos falar um pouquinho sobre alimentação balanceada e como isso pode favorecer os nossos dias. Estamos aí sempre comentando sobre essa nova crise mundial, tanto nos problemas que temos enfrentado através desse COVID. Então, nós vamos trazer para vocês aqui a nossa parceira da Rede Magras, Marilyn Duarte, nutricionista da Clínica Magras de Invituba. E ela que vai conversar um pouquinho e dar dicas poderosas para a gente poder aí ter uma boa alimentação para a nossa família. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer aí os nossos patrocinadores, as empresas, as pessoas que vêm colaborando com a produção desse programa, que têm realmente feito essa diferença. Então, queremos agradecer aí a Paula Móveis. Hoje, infelizmente, não estamos aí no nosso estúdio, montado pela Paula Móveis e decorando. Nosso abraço, eles que são nossos apoiadores. A nossa querida Letty, a nossa amiga Letty do Espaço Fashion Letty, ela que é sempre responsável pelos nossos figurinos. Hoje, nós estamos aqui fazendo a propaganda do nosso programa Fitness Transforma, né? Franciele Medeiros, Leste Desar, Clínica Magras, que é a nossa nova apoiadora. Eles que também vêm fazendo um trabalho aí que tem feito a diferença aí na vida da nossa cidade. Parabéns pela excelência. Sabor e Saúde e Comida Saudável, Oticanane, Servicom e Nidiana Nunes Naturolo. São as pessoas que estão apoiando esse belíssimo projeto que já faz parte da Família TV Nosso Povo. Mas, então, a partir de agora, nós vamos chamar a nossa querida nutricionista, a doutora Merlin Duarte, da Clínica Magras de Inglituba. Boa tarde, Merlin. Boa tarde, Jô. Tudo bem com você? Estamos longe hoje, mas estamos juntas. Isso é muito importante para a gente passar toda a nossa confiança, todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão e ainda encher as pessoas que estão em casa de dicas importantes para a gente passar por esse momento desafiador que estamos vivendo da melhor maneira possível. Muita gratidão em estar aqui com vocês novamente. A gratidão, com certeza, é toda nossa, viu, Merlin? É um prazer enorme acompanhar aí realmente esse maravilhoso trabalho que vocês vêm realizando na nossa cidade. São nossos apoiadores porque estamos caminhando de mãos dadas, né? Levando informações tão importantes para a saúde e qualidade de vida da nossa família. Merlin, falando dessa importância hoje da imunidade, né? Como que através de uma alimentação balanceada pode favorecer a imunidade? Visto que essa imunidade é um sistema de defesa do nosso organismo, né? Então, quando a nossa imunidade está bem... ...tive aí o Covid, né? Que estamos falando sobre esse tema especificamente. Mas como é que, através dessa alimentação balanceada, nós podemos mudar um pouquinho o quadro dessa história? Não estou te ouvindo direito, Jô. Não consegui escutar a pergunta que tu fez. Sobre alimentação balanceada. Como nós conseguimos favorecer a nossa imunidade? Então, agora eu entendi. A imunidade, ela não é algo que ir de um dia para o outro, né? A gente precisa de um conjunto para que a gente mantenha o nosso corpo em equilíbrio. Uma alimentação balanceada, pensamentos positivos, uma boa qualidade de sono, uma quantidade específica e adequada de água durante o dia. Claro que temos alguns alimentos que favorecem, né? O nosso sistema imunológico. É um alimento milagroso. Ah, eu vou consumir esse shot hoje e amanhã eu já vou estar com a minha imunidade em dia. Não. O nosso corpo, ele precisa de uma rotina alimentar para que a gente consiga manter esse equilíbrio. Porque a imunidade nada mais é do que o nosso corpo trabalhando em equilíbrio. Então, a alimentação, ela é muito importante sim, mas associada com outros fatores. Alimentação rica em antioxidantes, em frutas, cítricas, em verduras, folhosos mais escuros, que contém uma concentração de antioxidantes, contém uma concentração de ferro, vitamina B12. As frutas cítricas, as frutas cítricas, elas auxiliam no poder da imunidade, no aumento da imunidade, porque elas são capazes de ajudar a absorver esses micronutrientes que a gente tem na nossa alimentação. Uma alimentação balanceada em proteínas, carnagras, peixes, ovos, na nossa alimentação, a quantidade específica de água, alguns shotsinhos, que são legais também, para que a gente consuma durante a semana, durante os dias, não necessariamente só pela manhã, mas também pode ser à noite, pode ser no meio da tarde, algo que introduza uma fruta cítrica, junto com um folhoso verde escuro, para que a gente absorva esses nutrientes, essas fibras, trabalhe nossas células de imunidade que ficam dentro do intestino. Então, uma alimentação balanceada e mais alimentos mais industrializados. Ótimo, perfeito. Isso aí. Ô, Merlin, visto que, às vezes, hoje em dia, até por uma questão de necessidade, talvez as pessoas não consigam ter todos os nutrientes necessários na sua casa, mas o que você poderia recomendar como que fosse o mais importante, que não deixasse de faltar dentro de uma refeição balanceada? Dentro de uma refeição, eu costumo falar muito sobre a refeição balanceada na questão do mais simples mesmo, porque, hoje em dia, as pessoas falam muito em suplemento, em, vou tomar tal coisa para melhorar a imunidade, ou para ganhar músculo, ou para isso, ou para aquilo, esquecem do básico, esquecem do arroz e do feijão de cada dia, das leguminosas de cada dia, da carne mais magra de cada dia, da própria água, que a gente acaba não consumindo tanto, frutinhas que são acessíveis da época, agora vem o limão, a laranja, a gente tem algumas frutas disponíveis já no mercado, banana, que tem uma concentração de magnésio, de potássio, que são importantes na nossa alimentação, trocar alguns alimentos refinados, por exemplo, trocar o trigo pelo farelo de aveia para fazer um bolo, sai mais ou menos no mesmo valor, então a gente acaba não deixando comprar algo que seja natural, que seja saboroso, que seja nutricionalmente rico, para comprar um alimento que está mais refinado, então fazer essas trocas inteligentes, a gente acaba não gastando tanto, então isso não pode faltar, o nosso arroz e feijão de cada dia, a nossa leguminosa, a nossa alimentação de 3 em 3 horas, contendo as nossas frutinhas, pelo menos 3 porções de frutas no dia, a gente não precisa consumir frutas mais caras, a gente tem frutas mais acessíveis dentro da época, para que a gente possa consumir. Ótimo, gente, então uma dica poderosa aí, o nosso arroz e feijão de cada dia, com uma porção de proteína, que a gente pode utilizar uma carne, um frango, um peixe, pelo menos 3 porções de frutas variadas, reforçando o que a Merlin falou, lembrando que tudo isso é um conjunto de fatores que favorecem essa imunidade, esse controle da hidratação através da ingestão de água ao longo do dia, então são cuidados que a gente precisa com certeza reforçar, e são aliados poderosos para a gente poder estar desenvolvendo a nossa imunidade aí, nesse período, né? E por que nós estamos falando isso agora? Porque a gente tem um aliado poderoso aí, que estamos numa época de calor, né? Então, talvez por isso, a gente ainda não tenha sentido ainda tanto o efeito desses vírus que costumam ser mais aqui, principalmente no sul do nosso país, na época de frio, então nós precisamos já fazer essa barreira, né? Com todas essas variáveis que a Merlin está apresentando para nós, lembrando da boa qualidade de um sono, da ingestão da água, desses alimentos, né? Que a gente viu que não precisam ser alimentos caros, mas são alimentos que estão, que são acessíveis no nosso dia a dia, e a Merlin falou algo, gente, que nós já abriremos, quando já fizemos até especificamente um programa sobre isso, que é o combate ao estresse, algo que a gente precisa trabalhar nossa mente, achar opções de lazer, na leitura de um livro, escutar boas músicas, ter um tempo para a família, algo que te leve a relaxar, inclusive na última vez que estivemos aqui com o nosso amigo Jetson, também conversando um pouco sobre os aliados, que nós vamos conversar um pouquinho daqui a pouco mais sobre o exercício físico, a importância que você pode estar fazendo na sua casa, a gente tem aí elementos poderosos também, nós falamos justamente sobre isso, para que a gente não fique só em cima das notícias ruins, mas para que a gente distribua o nosso tempo, que a gente se mantém informado, mas que a gente possa ter opções para ter uma boa leitura, fazer o nosso exercício físico, programar a nossa alimentação, então tudo isso aí são dicas que nós estamos levando para você no nosso programa Fitness Transform, estando aqui, cada um na sua casa, de maneira improvisada, mas levando em cima a você. Querida Merlin, informações muito preciosas sendo compartilhadas aqui no nosso programa Fitness Transform, e falando nesse shot de imunidade, muito legal isso aí, queria que tu esclarecesse um pouquinho mais o que é esse shot de imunidade, e falasse também sobre o suco verde, o que eles podem ajudar nesse período? Perfeito. O shot de imunidade, ele é uma concentração de fruta cítrica, que é o limão, o própolis, que ele é um componente muito bom agora, nessa época, para aumentar a imunidade e evitar infecções e inflamações, a gente concentra também a cúrcuma e a pimenta preta. Por quê? Porque a pimenta preta, ela potencializa a absorção da curcumina, que é o componente que a gente encontra na cúrcuma, o famoso açafrão, né? Que a gente tem. Então, a gente faz esse shot de imunidade e acaba consumindo ele, não todos os dias, mas intercalado. O que a gente pode fazer? A gente pode estar consumindo ele um dia, o suco verde no outro, aí depois a gente pode fazer um iogurte, que é um probiótico, junto com uma fruta mais cítrica e junto com uma fibra. Então, a gente pode estar intercalando para que não fique sobrecarregado e tomar só shot de imunidade todos os dias. Até porque a concentração desses ingredientes, eles podem causar um pouco de queimação no estômago, né? Causar um desconforto. Mas eles são importantíssimos porque eles são anti-inflamatórios e aumentam a probabilidade da replicação das células de imunidade. Ai, gente, que legal esse shot. Esse shot é fantástico. É fantástico. E o suco verde, que a gente já conhece. Então, nós vamos... Nós teremos sempre... Como a Magras é apoiadora do nosso programa, estamos muito felizes com essa parceria. Uma vez por mês, eles estarão conosco aqui e estarão compartilhando muitas dicas para a nossa família, para a nossa comunidade aqui. Como a Jo falou, não só de Imbituba, mas de toda a região, né? Visto que esse programa realmente tem sido impulsionado, favorecendo aí muitas pessoas. Então, eles sempre estarão conosco compartilhando essas dicas. E a próxima... Vamos trazer essa receita maravilhosa desse shot, Marilyn. Porque, com certeza, é muito legal essa ideia. Com certeza. E sobre o suco verde... Sobre o suco verde, o que que tu poderia recomendar para as pessoas? Que ingredientes elas podiam estar fazendo, intercalando com esse shot aí? Então, a gente tem aqui na Magras, eu sempre disponibilizo, o suco verde e o suco rosa, que é com antioxidantes, né? De frutas mais vermelhas. O suco verde, a gente concentra o abacaxi, a folha de couve ou espinafre, porque quando a gente consome sempre a couve ou sempre o espinafre, o nosso corpo tem a tendência à rejeição. E a gente começa a ficar enjoada desses nutrientes. Então, o que que acontece? A gente precisa calar uma folha de couve ou algumas folhinhas de espinafre ou abacaxi, ou a laranja, a maçã verde a gente pode utilizar também, tá? E aí eu sempre peço para colocar uma fibra junto, tá? Boto o limão, o abacaxi, a couve e uma fibra junto, ou a chia, ou a linhaça. E a gente bate tudo com gelinho e toma, ou pela manhã, ou à noite. Ele é ótimo para melhorar o intestino, melhora a nossa imunidade e tem todos os nutrientes essenciais para que a gente absorva a vitamina C e o ferro e as vitaminas B12 desses componentes. Gente... Para quem não gosta de consumir folhosos com muita facilidade, o suco verde é fantástico para suprir os nutrientes. Então, gente, todos os dias, todos os dias, eu e a minha família, nós utilizamos aí o suco verde e com certeza isso tem feito a diferença nas nossas vidas. Hoje a gente tem essas opções, né? E muito legal as dicas que a Meryn está trazendo para vocês. Então, anotem aí como esse programa fica disponível. O suco roda também é muito importante. Isso! Que aí pode substituir pela beterraba também, é isso, né? Isso! A gente pode substituir pela beterraba, a gente pode substituir pelo morango, pelo mirtilo, que é uma fruta bem antioxidante, rica em resveratrol, ajuda no combate ao envelhecimento precoce, envelhecimento celular, que tudo está ligado à imunidade, porque tudo começa com os nutrientes que a gente leva até as células. E quem que leva esses nutrientes até as células? A nossa, querida água. Se a gente não tem uma quantidade adequada de água, os nossos nutrientes, eles não chegam nas células para poder fazer essa finalidade de nos nutrir e também fazer com que a gente mande embora esses antioxidantes que acabam causando inflamações e infecções e deixando o nosso corpo mais suscetível aos vírus e bactérias. Perfeito! Maravilhosas dicas sendo compartilhadas hoje aqui na TV Nosso Povo através do programa Fitness Transforma. Gente, muitas pessoas, né, ao longo aí desse trabalho que nós viemos realizando com mulheres no processo de emagrecimento, eu trabalho com isso há mais de 25 anos, e um dos quesitos principais para que a gente atinja os nossos objetivos, tanto cuidando da nossa saúde, como tendo esses objetivos vistos na nossa parte estética, é a saúde em dia. A nossa taxa de vitaminas, hormônios, a nossa saúde precisa estar bem quando a gente inicia um programa de emagrecimento, um programa de exercício físico, né, através aí, ó, de uma introdução, de um plano alimentar que favoreça essa saúde, essa imunidade. Então, hoje, a gente tem recursos maravilhosos, profissionais, que podem lhe dar a boa orientação para você chegar no resultado que você quiser. Então, é um mar, né, são joias, eu digo, né, são joias preciosas que estudaram e estão à nossa disposição. E esse é o objetivo do nosso programa Fitness Transforma, trazer aqui, né, Oi? Nós temos tantas possibilidades hoje, várias receitas, uma alimentação que não precisa ser monótona, que não seja enjoativa, que não seja chata de fazer. Então, nós temos hoje ingredientes mais acessíveis à nossa disposição, para que a gente consiga fazer um bolo, para que a gente consiga fazer uma torta, para que a gente consiga comer um chocolate sem culpa. Isso é o mais importante hoje, é a gente ter essa consciência de que uma alimentação saudável não é aquela alimentação monótona onde a gente come sempre a mesma coisa, e sim a variação desses nutrientes através de vários tipos de receitinhas práticas que a gente tem à nossa disposição hoje, né, Jô? Nossa, gente! E por falar em receitinha, vamos dar uma olhada no que a Mery trouxe para nós aí da Clínica Magras de Invituba, essa receitinha maravilhosa que vai no ar aí para você agora, e volte junto conosco, porque nós vamos partilhar aí, ó, uma surpresa para vocês. Tem prêmio no nosso programa de hoje, vai ter sorteio de brindos aí, fornecido pela nossa Clínica Magras de Invituba. Vamos ver a receitinha do dia? Tchau! 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 Que maravilhoso esse mousse de chocolate, Marilyn, olha só, são tantas opções saudáveis, né, que isso é muito legal, são opções aí que a gente pode compartilhar no final de semana com a família, né, com os amigos. Que delícia! Em breve, né, gente? Estamos torcendo para que logo, logo, tudo isso passe e a gente possa estar de novo aí, fazendo o nosso social juntinho com a nossa família, com os nossos amigos. E a ordem ainda é se cuidar. E antes de a gente chamar ali da Marilyn Duarte, vale a pena a gente ressaltar ainda alguns cuidados básicos que nós estamos tendo aí no nosso dia a dia. Gente, não baixem a guarda, né? Ontem eu andando ali pelo centro da nossa cidade, estava de carro, e vi as pessoas ainda muito próximas, parece que um pouco descuidadas de toda a situação. Então, tome cuidado, nós estamos aí avançando no número de casos que cresceu aí em torno de mil por cento em todo o mundo, é muita coisa, gente. Então, não descuidem da higiene, não descuidem dos cuidados, só saia se realmente for preciso. Cuide das pessoas que estão em casa, né? Isso é um alerta. Como a Jo colocou para vocês, nós não estamos sentindo impacto ainda porque está calor e ainda vamos sentir um pouco disso no frio. Isso é um sistema rotativo. Todos nós, infelizmente, de um jeito ou de outro, teremos o contato com esse vírus. A maioria de nós talvez nem sinta, mas somos pessoas que transmitimos. Então, tenha cuidado, por amor ao seu próximo. Continue aí fazendo a diferença, né? Através dessas dicas preciosas que nós estamos fazendo para que você possa cuidar da sua família através da boa alimentação, através dos exercícios físicos. Né, Merlin? E aí a gente vai dando nosso super cuidado, aí a nossa super dica. Ô, Merlin, eu queria fazer uma pergunta aqui que chegou para a gente, até inclusive aqui, ó. O excesso de gordura corporal, ele causa a diminuição da imunidade? Excesso de gordura corporal? Sim. O excesso de gordura corporal, o que que acontece? Ele causa um processo inflamatório dentro do nosso corpo e acaba afetando a produção das células de defesa. Então, ele afeta sim. Para a gente hoje, é muito importante manter um corpo saudável, né, diminuir significativamente a quantidade de gordura do nosso corpo através de uma alimentação saudável, através de exercícios físicos, que é muito importante, porque através do exercício físico, você também elimina o estresse. Automaticamente, o estresse diminuído, diminui também a inflamação do nosso corpo e acaba reduzindo a gordura corporal, né? Porque a atividade física, hoje, ela é essencial para o equilíbrio do nosso corpo. A gente acaba liberando vários hormônios, como o hormônio do bem-estar, né, o hormônio do prazer, a serotonina, a endorfina, e, inclusive, acaba melhorando a qualidade de sono porque também estimula o aumento da produção da melatonina, que é o hormônio do sono. E aí, a gente acaba tendo uma qualidade de sono melhor, tendo uma qualidade de sono melhor através da atividade física, melhoramos a nossa inflamação, reduzimos a quantidade de gordura corporal, aumentamos a nossa imunidade. Nada funciona sozinho, tudo tem que estar se encaixando. Que legal, gente! Dicas preciosas sendo compartilhadas no nosso programa, Merylin. Gratidão aí por tantas informações. E agora nós vamos falar sobre uma outra perguntinha aí também, que é muito interessante, sobre o intestino. Intestino preso, ele também interfere nessa imunidade? Significativamente, né? Eu costumo dizer que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Ele tem muitas, muitas terminações, mais terminações nervosas do que qualquer outro sistema. Então, o nosso cérebro, ele está diretamente conectado ao nosso intestino. Não necessariamente nosso intestino não funciona por conta de alguma alimentação, mas também se a gente está em um estresse, em um estado de potência, porque o estresse é um estado de potência, a gente acaba afetando significativamente o nosso intestino. Um exemplo é quando a gente sai de casa e a gente não consegue ir ao banheiro com tanta facilidade. A gente vai viajar, a gente vai para outro lugar, a gente acaba afetando o nosso intestino por conta disso. Então, não é por conta da alimentação em si, é por conta do estresse e da mudança. A gente não está no nosso ambiente, o nosso corpo não reconhece aquele ambiente como o nosso. Então, ele acaba afetando significativamente. As nossas células de defesa, elas são produzidas no intestino. E o nosso intestino é cheio e rico de bactérias boas que precisam ser alimentadas. E essas células de defesa, elas vão ser aumentadas ou diminuídas dependendo daquilo que você ingere. Você trata os seus bichinhos da forma que ele precisa crescer. A gente alimentando ele com prebióticos, com alimentos ricos em fibras, evitando esses alimentos industrializados, ricos em sódio, ricos em gordura, o nosso intestino vai aflorar ainda mais essas bactérias boas que vão fermentar e vão fazer com que as nossas células de defesa, elas aumentem. Que legal, gente. É isso mesmo. A Mary falando, então, dessas dicas para melhorar o funcionamento do nosso intestino. E ela colocou um ponto aí muito importante, né? Como a nossa cabeça está ligada com isso e como a gente pode ajudar o nosso organismo, né? Fazendo essa alimentação balanceada que vai favorecer todo o funcionamento. Porque quando o nosso intestino funciona bem, a nossa pele, o nosso cabelo, a nossa unha, tudo funciona bem. Tudo, gente. Porque no intestino é a absorção das vitaminas. É por ali que a gente vai conseguir fazer com que aconteça esse equilíbrio no nosso corpo. Dicas valiosas para você. Exatamente. Querida Merlin, e sobre os alimentos que nós precisamos evitar para não comprometer essa imunidade? Pode falar um pouquinho a respeito desse assunto? Então, realmente o intestino, ele é a nossa porta de entrada, né, Jo? Então, assim, você abre a sua porta de entrada para aquilo que você quer que entre na sua casa, de positivo. Então, a nossa alimentação, ela não é diferente. E o nosso corpo, ele vai refletir e ele vai aflorar aquilo que você está consumindo. Porque se você abre a sua porta e deixa a sujeira entrar, a casa vai ficar bagunçada, suja, né? E se a gente abre a nossa porta para alimentos bons, para pessoas boas, pessoas do bem, a gente limpa toda a nossa casa, a gente fica num ambiente legal e gostoso de conviver. Então, é a mesma coisa o nosso corpo. O nosso intestino, ele absorve esses nutrientes, que no intestino é a porta de entrada, que vai fazer refletir na pele, no cabelo, na unha, na imunidade, no teu estresse, na tua qualidade de vida, na tua disposição. Então, esses alimentos, que eles são como sujeirinhas, a gente precisa evitar. Como? Alimentos ricos em sódio, alimentos industrializados, enlatados, farinhas refinadas, gordura em excesso, açúcares. São alimentos que a gente deve evitar. Alimentos prontos. Quanto mais a gente desembala, pior. Então, a gente precisa descascar mais e desembalar menos, para que a gente tenha um equilíbrio no nosso corpo e na nossa mente. Porque tanto os alimentos do intestino vão interferir nos nossos pensamentos, quanto os nossos pensamentos vão refletir na nossa parte intestinal. É um conjunto, a gente trabalha junto. se a gente tem uma mente que vai afetar significativamente o nosso intestino. Mas se a gente não alimenta bem a nossa flora bacteriana, nós também podemos causar estresse e depressão por conta da alimentação que a gente tem errada. Isso aí, gente. Muito boas dicas, viu, Madeline? Parabéns pela excelência no trabalho e pelas informações. Estamos contribuindo aí, com certeza, com a saúde aí da nossa população, né? Mas isso é para colocar em prática. Gente, descasque mais, desembale menos. Já virou aí, ó, frases aí que o nosso programa Fitness transforma, viu? Porque isso é extremamente importante, muito rico, muito sábio, tudo isso, né? Gente, hoje tem aqui... Nossa, muito legal. Merlin, antes de fazer o nosso sorteio e a gente deixar algumas dicas importantes para as nossas famílias também, e a gente lembrar de algumas dicas importantes, você gostaria de falar mais alguma coisa que você acha que você gostaria de deixar aí, mais alguma coisa importante? Então, essa questão hoje que a gente está vivendo, esse momento bastante desafiador, tem deixado as pessoas muito ansiosas, tem deixado as pessoas com muito medo. e isso tem refletido significativamente no aumento de gordura corporal, na baixa procura de as pessoas quererem se cuidar, alguns locais que ainda estão fechados, por exemplo, as academias, as atividades ao ar livre, né? Então, isso está acontecendo se fossem desculpas para que as pessoas deixem de se cuidar. Gente, é muito importante a gente fazer a adaptação daquilo que é necessário nesse momento. A gente pode sim fazer atividade física em casa, a gente pode sim e deve, porque nós temos a Jo maravilhosa que faz esses acompanhamentos online, nós temos a academia em casa, nós temos que tirar esse tempo para cuidar um pouco mais do que é importante, né? Nós temos que ter cuidado com a nossa saúde, aproveitar esse momento que a gente está em casa para a gente cuidar mais da nossa alimentação, cuidar mais do que a gente produz, cuidar mais do que a gente consome, né? Cuidar um pouco mais com a produção daquilo que é importante para a gente, porque a gente reclama muito que não tem tempo para fazer receitinha, não tem tempo para comer direito, não tem tempo para fazer atividade, e esse distanciamento social hoje que está se fazendo necessário está fazendo com que a gente pare um pouco mais para refletir nas questões que são importantes. Então, não esqueça de botar na sua lista de prioridades a sua saúde, que hoje é o mais importante de tudo. Isso aí, gente, muito bom esse controle da ansiedade, aproveitando o gancho que a Merlin está falando conosco agora, sobre a importância dos exercícios em casa. Nós criamos uma estratégia para você. Sabemos que, infelizmente, né, nós estamos aí vivendo uma época difícil, as nossas academias ainda não foram liberadas, e estamos esperando que isso logo possa se estabelecer. E que lá também é um ambiente onde a gente pode favorecer, né, os nossos alunos, através desse controle da imunidade, sabemos que também vai ter regras, a quantidade de pessoas para frequentar em determinados lugares, né, enfim, mas as pessoas que gostam de dançar, por exemplo, como a Zumba, o Strong by Zumba, exercícios coletivos, de uma certa maneira, vai demorar para ser liberados para a academia de forma geral, até como um cuidado, né? Então, nós criamos, estamos desenvolvendo um trabalho que você pode fazer na sua casa para ajudar esse controle da ansiedade, somar isso junto com boas alimentações, como a Merlin está aí compartilhando conosco, através de uma busca saudável pela sua qualidade de vida, isso vai fazer a diferença. Então, exercite-se para que isso também não vire um aumento de gordura corporal, através de todo esse medo, desses anseios que a gente vem vivendo. Então, você pode fazer no cantinho da sua casa, você pode aproveitar isso e levar até a sua família com você, é tudo de forma online, são passos fáceis, exercícios, treinamentos de perna, de glúteo, abdômen, de braços, é muito legal, gente. Tem dado muito certo e a gente faz um convite, você pode nos procurar aí através das nossas redes sociais, porque nós queremos também, dessa forma, compartilhar com você o que um exercício físico pode beneficiar a sua saúde também. Viu, gente? E agora, para a gente saber qual é o presente que tu tem aí para as pessoas que estão nos assistindo, porque nós vamos bolar uma maneira de fazer esse sorteio. Show! Então, falando um pouco mais sobre esse acompanhamento, hoje nós temos a ferramenta maravilhosa que é a internet para que a gente consiga estar próximo dos nossos clientes, para que a gente consiga estar próximo das nossas guerreiras, das nossas amigas. A gente pode estar compartilhando situações, a gente pode estar compartilhando dicas nutricionais, a gente pode estar compartilhando atividade física. Então, agora também nós estamos disponibilizando consultas online, o nosso conselho permitiu que a gente estivesse mais próximo dos nossos clientes através da consulta online, e isso é muito importante, porque esse vínculo não pode acabar. A gente precisa se fortalecer em meio à dificuldade, porque isso também é um ato de amor. O distanciamento hoje é um ato de amor, amor ao próximo, carinho ao próximo. Hoje a gente não pode abraçar efetivamente, mas a gente abraça virtualmente, a gente se importa com as pessoas, isso causa uma reflexão positiva para que a gente seja mais solidário. E se a gente pode transmitir o nosso conhecimento, a gente pode transbordar felicidade e transbordar saúde através das nossas telinhas. E para isso, nós temos aqui hoje para sortear duas consultas bônus para as pessoas que estão assistindo o nosso programa. Então, a gente vai sortear duas consultas para que a gente possa estar perto de você, trazendo mais saúde e benefícios para a sua qualidade de vida. Gente, que legal demais isso! Então, nós temos aí duas consultas. Enquanto a gente vai passar as dicas para vocês, nós vamos fazer o seguinte. Qual é o nome? Você que vai responder aqui, as duas primeiras que responderem aqui, nós estamos acompanhando aqui via internet, aqui pelo Facebook, as pessoas que estão nos acompanhando, muita gente aqui, viu? Minha amiga Arlete Kamer, sempre minha amiga e irmã Lete, demais! Minha amiga e irmã Detinha também, olha aí, ó! Pessoas queridas que estão sempre presentes no nosso programa Fitness Transforma. Lúcia Andrade, vamos ver quem mais aqui está conosco. Luciana Vera Wolf, Lu, minha querida amiga. Fabiane também está aqui presente com a gente. Daiana Vazum, lá de Maruí, Dai, um grande beijo no teu coração. Karina, Karina Cosme, minha parceira, minha querida amiga também. Fátima Meneghel está assistindo. Rosana Brito, Sandra Duarte, Marilene Souza Alves Alexandre. Ótimas dicas, meninas! Vocês estão sendo essenciais para a nossa saúde física e mental. Isso aí, Marilene! Muito obrigada pelo carinho. E a gente vai ter agora dois sorteios de brindes, gente. Duas consultas lá na Clínica Magras, elas que estão fazendo esse trabalho maravilhoso na região e compartilhando essas dicas preciosas no programa Fitness Transforma. E a Jo já falou. Quem é que está ligado? Qual é o nome da clínica que a nutricionista Merlin Duarte atua na cidade de Mituba, que é a nossa nova apoiadora do programa Fitness Transforma. Clínica vai estar aqui juntinho, escrevendo aqui. Nessas nossas dicas vai ganhar duas consultas. Vamos ver o pessoal aí que está respondendo para a gente. Enquanto o pessoal responde, nós vamos deixar aqui algumas dicas importantes para você. gente, não esqueça, sempre que você sair de casa, na sua própria residência ao longo do dia também, lave sempre as suas mãos. Lembrando que isso é uma dica importante, simples e fácil e que atua contra o vírus. sempre que chegar da rua, tire os sapatos e roupa, deixe num ponto estratégico, de preferência até fora da sua casa ou num local onde não tenha circulação de pessoas. Então, isso é importante. Deixe uma roupa para a rua. Já falamos das dicas preciosas sobre o exercício físico, da boa alimentação, através hoje da nossa nutricionista Merlin Duarte da Clínica, Magras de Imbituba, Nente Arejada, Noites Bem Dormidas. Então, distribua o seu tempo de maneira preciosa para que tudo isso que estamos compartilhando com vocês faça sentido e traga essa saúde que todos nós esperamos. Uma outra dica muito importante, gente, as compras que chegam do mercado, lave tudo e coloque as sacolinhas fora ou em um local onde também não tenha contato com outras pessoas. Lave com água e sabão, lave tudo. E aquilo que a gente não conseguir lavar, por exemplo, uma caixa de café, né? Tire logo a caixinha de café, jogue fora, embale em outro lugar que possa ser guardado. Então, são dicas fáceis e preciosas. As frutas, as verduras, lave bem e mergulhe. Eu costumo fazer aqui na minha casa, coloco tudo em um recipiente com água. Eu coloco, geralmente, a cada litro de água, uma colher de água sanitária. Coloco tudo dentro, deixo de molho 10 minutos e depois lavo de novo, enxago bem, seco tudo e guardo direitinho, né? As verduras, as frutinhas, já para o consumo da semana. Então, geralmente, itens de verduras e frutas, eu costumo me programar duas vezes por semana. Então, já faço aqueles dias, deixo tudo preparadinho. Até porque, quando a gente tem isso em casa, já preparadinho, fica mais fácil para a gente manter a nossa alimentação balanceada. Não é mesmo, Merlin? É isso mesmo. Dicas preciosas que tu está dando, Jô. Muito importante. Essa questão da higienização no mercado. pegar com as compras e retirar das embalagens que estão na prateleira, colocar em recipientes de vidro ou aqueles saquinhos plásticos transparentes, saquinhos plásticos a vácuo, lavar tudo bem certinho, higienizar as frutas, higienizar as verduras, deixar tudo pré-preparado, já é uma forma de você organizar a sua semana, evitar estar indo no mercado a cada vez que faltar um ingrediente. Se programe, faça uma lista de compras, vá no mercado a cada duas semanas. É certo a gente ir toda semana comprar frutas novas, verduras novas, mas nesse momento que estamos vivendo, é importante a gente se resguardar e é importante a gente criar uma organização, colocar realmente no papel aquilo que a gente vai comprar, aquilo que a gente vai dar para tantas semanas, para que a gente não fique tendo esse contato. O isolamento social é necessário, a quarentena é necessária para que a gente evite o contato, não só para que a gente evite para nós, mas para que a gente preserve a vida das outras pessoas também. Até porque o vírus, muitas vezes, ele é assintomático. Tem pessoas que não sabem que tem o vírus e acabam transmitindo para outras pessoas. E a gente precisa se preservar e preservar o outro. A utilização de máscara, a utilização do álcool gel, de lavar bem as mãos, não é só passar, enxaguar a mão embaixo da água, é lavar bem, deixar as unhas curtinhas nesse período, para que a gente não crie sujeirinhas embaixo, lave bem, esfregue bem, e tome banho depois que tu chega da rua, retira essa roupa e já deixa para lavar, já retira o sapato antes de entrar dentro de casa. Esses cuidados, eles têm que ser iniciados por cada um. A consciência é nossa para ser um ato de amor, um ato de amor ao próximo e principalmente as pessoas que estão no grupo de risco, que são as mais afetadas hoje. Então, a gente precisa sim pensar no outro como um ato de amor. Essa situação é uma situação bem desafiadora para todos nós. Então, vamos sim nos preservar. Muito bem, gente. Temos então conosco a nossa querida Merlin Duarte, ela que é nutricionista da Clínica Magras de Invituba. E hoje foi precioso de mais nosso programa. Muito obrigada, Merlin, pelas tuas dicas maravilhosas. Com certeza, tudo isso vai fazer a diferença no nosso dia a dia, porque o objetivo do nosso programa é isso, compartilhar saúde, compartilhar boa alimentação, compartilhar exercícios físicos, tudo o que pode levar ao nosso estar bem. E eu fico muito feliz e satisfeita de poder ter concluído mais um programa de sucesso. Quero aqui agradecer a toda a equipe da TV Nosso Povo, que se esforçou e que consuícito usou esse link para estarmos falando aqui das nossas casas. A Merlin está falando direto da Clínica Magras, eu estou falando aqui da minha residência. Tudo isso são um conjunto de fatores que, como ferramentas, favorecem isso que a Merlin acabou de esplanar, né? Para que a gente possa se cuidar, para que a gente não seja uma pessoa que transporte isso para outras pessoas. Então, cada um fazendo a sua parte, com certeza, juntos, venceremos. e vamos ver as ganhadoras agora aí, Merlin. Está acompanhando aí também? Vamos ver. Vamos ver. Não estou acompanhando aqui. Vamos lá, vamos lá. Primeira Magras aqui, vamos ver. Eu tenho aqui a Fabiane Soares de Moraes, é isso? Primeira ganhadora e a segunda aqui, Marilene Souza Alves Alexandre. Show! Fabiane e Marilene, vocês são as ganhadoras, vocês ganharam aqui duas consultas e com certeza farão uma diferença. Vamos chamar vocês aqui no nosso programa, depois disso aí, né, Merlin? Para nós contar um pouquinho desse depoimento de como é que está sendo essa transformação, isso é muito bacana, né? E é isso aí, gente. com certeza. Queremos agradecer a todas as pessoas que estão participando, né? Eu sei que agora, né? Nesse período também algumas pessoas estão trabalhando, mas o bacana é que esse programa fica à disposição das pessoas do Facebook e da TV Nosso Povo, né? E aí vai gerando muitas visualizações. A gente vai compartilhando, eu peço para você que está assistindo agora, compartilhe para que mais pessoas possam se beneficiar dessas dicas tão importantes. Merlin, te agradeço muito, que Deus te abençoe continuando a te iluminar nesse trabalho maravilhoso que você e a Clínica Magra de Invitubo estão realizando aí em amor pela nossa cidade também. Deus te abençoe, minha querida. Jô, eu que te agradeço imensamente, quero agradecer a todas as pessoas que tiraram tempinho, né, para visualizar, para estar conosco, para interagir. Quero também agradecer as pessoas que não estão conseguindo ver agora, mas com certeza vão tirar um tempinho para ver depois. Quero tirar um agradecimento aqui do fundo do meu coração a vocês pela oportunidade, a Clínica Magras, pela oportunidade de estar ajudando as pessoas, de estar ainda mais próxima das pessoas nesse momento, né, de pandemia que a gente está vivendo. E eu quero fazer um apelo para todas as pessoas que agora cuidem da sua saúde emocional, que cuidem dos seus pensamentos, que trabalhem os seus pensamentos positivos, porque agora não é hora de apavoramento, agora é hora de a gente se unir, botar a cabeça para funcionar e trabalhar para a gente evitar o quanto mais a proliferação desse vírus, né, cuidar do próximo é cuidar da gente mesmo. Então, a nossa saúde emocional tem que estar relacionada com o nosso corpo. E para isso a gente deve evitar ver notícias ruins, deve evitar os pensamentos negativos, pensamentos sabotadores, ansiedade, tirar esse tempo mais para refletir, né, no que você está, no que você tem para agradecer, no que você está vivenciando, né, no que tudo o universo, que o universo está proporcionando para você e é mais um aprendizado. A gente vai passar por mais esse desafio, eu tenho certeza, daqui a pouco vai ser só mais um vírus, a nossa imunidade vai estar resistente a ele, né, vamos trabalhar para encontrar essa vacina e se Deus quiser vai ser só mais uma lembrança, né, uma lembrança não tão boa, mas que a gente possa refletir nesse momento o que realmente é importante para nós, para nós, para as pessoas que a gente ama, né, para todas as pessoas que estão na linha de frente, as pessoas da área da saúde que estão lá trabalhando todos os dias, né, dando o seu melhor, colocando a sua vida em risco para poder cuidar das pessoas que realmente precisam. Então, hoje o meu agradecimento é no geral para todas as pessoas e eu quero que vocês reflitam muito sobre gratidão e sobre solidariedade. Ok, gente, então é com muito carinho que a gente vem se despedindo mais uma vez do nosso programa Fitness Transforma. Lembrando que pessoas de sucesso são pessoas conectadas à fé, a um Deus todo poderoso que nos abraça todos os dias e que nos deixa de recomeçar todos os dias. Que ele possa estar à frente de tudo isso, de todo esse projeto, que ele abençoe os nossos governantes para as melhores tomadas e decisões, que ele abençoe as nossas famílias, as pessoas que infelizmente estão nos hospitais, né, para que Deus conforte também todos aqueles que perderam seus entes queridos e assim a gente segue firme a nossa trajetória com amor, fé, solidariedade, como a Melly muito bem colocou, respeito ao próximo fazendo a nossa parte. Deus abençoe a todos, em especial também aí a nossa querida equipe da TV Nosso Povo, as pessoas que estão aí na linha de frente levando esse trabalho maravilhoso, Fabiano, Jetson, né, que estão lá levando notícias todos os dias para que você possa receber sempre o melhor. Beijo no coração, gente, nos vemos na próxima semana. Beijo!